Quero desejar pra vocês na Feliz Véspera de Natal Que o Natal de vocês seja abençoado, iluminado e protegido por Deus Que a mesa de vocês estejam sempre farta E se não estiver, que Deus mande a providência Feliz Véspera de Natal para todos Eu tinha comprado esse pãozinho aqui pra comer na ceia Só que daqui chega a hora da ceia, meu amor Eu já caí dura de fome, não tem nada pronto, entendeu? Porque o que a gente tá fazendo agora é pra ceia Então minha comida vai esperar até mais tarde Salve fora, vou comer agora Quem é mais provável é brigar por besteira Quem? Quem, gente? Viu, Elia sente muito ciúmes de você Porque se você eu senti, eu fiquei uma mulher linda Ah, sim, não, 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 eu sinto muito não Quem come mais? Essa é difícil, meu filho Mas você come mais Eu como mais, mas eu vou também Não brinca com o doce, tá com o garfo na mão Esqueça tudo Não chame pra comer ceia de Natal na sua casa A gente veio passar o Natal aqui em Teodoro Vem passar aqui com minha mãe, com minha família Na verdade eu era pra ser em família Mas não vai ser tão em família assim O que é isso? Gente, eu nunca me importei com isso não Até porque quando eu era solteira Eu nunca tive problema com isso Sempre, assim, sempre não, né? Mas já me envolvi com pessoas menores do que eu Elias não é o primeiro cara que eu fico que é baixinho, entendeu? Então, tipo, não, não Nunca tive problema com isso não Amém, obrigada pela parte do lindo Mas não precisa ser bastante, filho, não Um só, dois, tá bom Ela tá falando assim Que gosta da gente e tal E que a gente esteja bastante, filho Então a gente esteja bastante, amor Quero só dois, amor Bastante, não Elias, você beijaria sua aí Esse pessoal vai de agora Impótese nenhuma, gente Que traição é pecado Ela poderia morrer Aí depois de morta Minha parte eu fiz Fiz essas empadinhas aqui Aí depois eu coloco o leite moça dentro Que é queijadinha aqui Vai pro forno Tranquilo, lá no forno Agora tá o peru Quando o peru sair Vai entrar com as queijadinhas E assim a gente vai Respeito Sexo E amor Eu me sinto da casada no papel Na folha, no caderno E tudo mais Só falta registrar Não, a gente não se pegou ainda Não, vocês vão namorar sim Não, mas no começo real, gente Era só Acho que nos primeiros Um mês só Um mês, dois meses Era só amizade de verdade Depois que a gente Tipo, foi Se conhecendo Eu te dei uma chance Eu te dei uma chance Gente, estamos aqui nos preparativos Mentira A gente se conheceu Através da internet Eu já gravava TikTok Há muito tempo, né Eu já sou cria do TikTok Já tenho muito tempo no TikTok E ele via meus vídeos Me conhecer através dos vídeos Do TikTok que eu faço Até hoje, né E aí, freteiro Como sempre, né Não aguentou me ver Veio procurar frete Um comigo no Instagram Mandou um abraço Eu queria algo profissional Só que ela levou Ele me chamou pra gravar Tá Gente, vocês saberem Me chamou pra gravar Realmente Dizendo ele que era com uma amiga Me chamou pra gravar Aí eu falei É, vou gravar com esse menino, né Aí fui gravar com ele A gente ficou gravando e tal No começo Realmente Você ainda falou assim Não, cala a boca Você gosta de mentira No começo era assim Já tô em alta Já tô bíba No começo era só amizade No começo realmente era só amizade Depois a gente foi A gente foi se conhecendo e tal E aí as coisas foram acontecendo, né Ainda precisa falar E quem tomou a iniciativa De pedir namoro Porque é assim A gente se conheceu Por exemplo A gente se conheceu aqui no primeiro mês Aí dois meses de amizade A gente ficou quanto tempo ficando? Ficando uns dois meses Aí vamos colocar aí quatro meses De se conhecer Aí três Não, uns três meses ficando Porque foi enrolação pra gente namorar Pra namorar Quem pediu em namoro De verdade foi eu Eu ia pedir namoro Ele não aceitou Disse que não queria namorar comigo Mentira Foi verdade Eu falei que tava cedo ainda A gente tava se conhecendo E sabe por que ele não queria namorar comigo? Porque ele tinha outra mulher Mas só que não era namorada Era ficante Era solteiro Dizendo ele que era ficante Você também tinha seus negócios aí Não tinha interesse Tinha um cara que ficava ligando pra ela todo dia Aí eu falo assim Eu não parava Aí depois dessas agonias A gente resolveu se assumir E ficar junto Depois que eu pedi em namoro Ele disse que não queria Aí depois ele veio me pedir em namoro Aí eu disse que não queria Mas depois eu disse que não queria